Existem alguns tipos de produtos que estão vendendo muito atualmente, então ficar de olho nisso pode significar uma excelente oportunidade para ganhar dinheiro oferecendo exatamente aquilo que as pessoas mais estão comprando. Talvez você até queira começar a vender algo, mas não sabe quais são os produtos que estão em alta, então foi justamente pensando nisso que eu decidi trazer aqui hoje uma lista com oito coisas que estão vendendo muito para você ganhar dinheiro. Quer descobrir quais são? Então vem comigo e fique até o final para não perder nenhuma ideia, combinado? Eu sou a Aline Araújo e você está no canal Montar um Negócio. Primeira, vasos de cimento para plantas. Os vasos de cimento caíram no gosto das pessoas e estão entre os produtos mais vendidos do momento. Isso porque elas estão cada vez mais querendo cultivar algum tipo de planta em casa e para isso acabam querendo vasos legais. Tem várias pessoas produzindo esse tipo de vaso e faturando muita grana. Eles vão desde vasos pequenos para cactos, até vasos grandes no formato de bacias. Sem falar nos modelos de vasos que podem ficar suspensos. No próprio mercado livre é possível encontrar moldes para vasos de cimento, então é só comprar e iniciar a produção. Muitas pessoas divulgam pelas redes sociais e conseguem várias encomendas desse tipo de produto. A segunda coisa é cama para pet. Em quase todas as casas tem algum tipo de animal de estimação, principalmente cachorros e gatos. Justamente por isso as caminhas estão entre os produtos que vendem muito atualmente. Afinal, as pessoas querem oferecer o melhor para seus pets. Você, por outro lado, poderá se dar bem atuando nesse ramo. É possível produzir as caminhas por conta própria para vender, caso você entenda de costura e tenha os moldes. Ou poderá comprar já prontas, direto de fornecedores para revender em sua cidade. A terceira coisa é jaquetas corta-vento. No segmento de roupas, esse é um tipo de produto que está vendendo muito. Tanto os modelos de jaquetas masculinas quanto as femininas pode ser um bom nicho para você se especializar e revender em sua cidade. Principalmente em algumas cidades pequenas, onde a concorrência é baixa. Existem vários fornecedores de jaquetas desse tipo que vendem no atacado pela própria internet e que você consegue comprar. Outra opção é ir até o Braz, em São Paulo, onde também tem uma variedade muito grande de fornecedores desse produto. Se você está gostando do tema desse vídeo, já deixe seu joinha aqui pra gente. Ele é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo seja relevante para outras pessoas. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação em primeira mão de ideias, dicas e informações sobre empreendedorismo semanalmente. A quarta coisa é floreira vertical de parede. Também no segmento de plantas, esse é um produto que está vendendo muito e pode ser uma oportunidade para você lucrar. Inclusive, aqui na minha cidade eu conheço pelo menos duas pessoas que ficaram desempregadas durante essa crise e resolveram produzir esse tipo de grade de madeira para plantas. Hoje eles estão vivendo apenas disso e conseguem ganhar mais do que no antigo trabalho. O ideal é que você mesmo produza esse tipo de floreira para vender. Assim você consegue produzir sob medida para cada cliente, já que tudo vai depender do espaço que a pessoa tem em casa. A quinta coisa é produtos eróticos. Esse é um ramo que cresceu muito nos últimos tempos e principalmente durante a pandemia as vendas aumentaram ainda mais. Então se é uma área que te interessa, saiba que vale muito a pena revender, porque a margem de lucro de cada produto passa de 100%. Na região do Braz você consegue muitos fornecedores e tem também empresas que vendem no atacado pela própria internet. A sexta coisa é ovos de galinha. Com preço extremamente caro das carnes, o consumo de ovos aumentou muito e esse é um produto que está vendendo bastante atualmente. Sendo assim, uma boa oportunidade para quem deseja revender alguma coisa nesse momento. Algo que muitas pessoas têm feito em várias cidades é vender ovos de porta em porta, usando o tradicional carro do ovo. Principalmente em cidades do interior as vendas são muito boas e dá para obter um bom lucro. Inclusive, eu já postei um vídeo aqui mostrando como vender ovo na rua dessa forma. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você assistir e descobrir como iniciar nessa área. A sétima coisa é embalagens para delivery. Com certeza, você já notou que as vendas por delivery aumentaram absurdamente nos últimos meses. E a tendência é que o modelo de venda continue crescendo no mercado. Mas para isso, todas as empresas precisam de embalagens para os seus produtos. Então, está aí uma boa opção de produto para você vender. Porém, essa ideia é mais apropriada para quem deseja abrir uma loja ou uma pequena distribuidora de embalagens para delivery. Porque o ideal é oferecer vários tipos de embalagens. Como marmitex, sacos de papel, embalagens de isopor, sacolas, caixas de papelão, plástico bolha e muito mais. A oitava coisa é roupas fitness. Essa é mais uma opção muito legal que está vendendo muito já faz um tempo. E que com certeza vai continuar vendendo bastante no mercado. Principalmente as roupas de academia para mulheres. Que é um segmento que constantemente tem novidades. Indo até os principais polos produtores de roupas no Brasil ou procurando fornecedores pela internet. Você consegue comprar roupas de academia no atacado com ótimos preços. Podendo lucrar até 100% em cada peça. Então, com certeza vale a pena iniciar nesse ramo. Porque a procura por roupas fitness só tem crescido cada vez mais. E aí, quais desses oito produtos você mais gostou e acha que vale a pena começar a vender aí na sua região? Me conte aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar saber. E não espere muito para começar. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso! Um forte abraço e sucesso!